Notícia de última hora, ministro André Mendonça acabou de agir novamente dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. O senador Randolfo Rodrigues havia entrado com uma ação no STF pedindo medidas como bloqueio de bens de famílias do presidente Jair Bolsonaro, além de busca e apreensão dos celulares e computadores para investigar uma suposta compra de imóveis com dinheiro vivo que foi divulgado pelo portal UOL. O coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva argumenta que é de interesse público saber a origem do dinheiro utilizado nas transações. Vale lembrar que quem foi sorteado para ser o relator dessa ação foi o ministro André Mendonça, que inclusive nesta última sexta-feira, 23, derrubou uma decisão do desembargador Demetrios Gomes Cavalcante, que havia removido essa dita reportagem. Então, pessoal, notícia quentinha que acabou de sair do STF. O ministro André Mendonça acabou de negar neste sábado, 24, a esse pedido apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. O magistrado apontou que a representação se baseou apenas em uma reportagem sem que tenham sido apresentados indícios ou meios de prova minimamente aceitáveis que corroborem as informações contidas na referida matéria jornalística. E ressaltou que o próprio UOL reconheceu não ter feito qualquer imputação de crime a Bolsonaro ou membro de sua família. Então, pessoal, e para concluir, ele escreveu que, por absoluto, não há elementos probatórios suficientes, ou seja, justa causa, para autorizar a defragração da persecução criminal. Deixem o seu comentário sobre esse assunto. Se inscreva no canal, curte e compartilhe. Se inscreva no canal, curte e compartilhe.